A cada ingresso vendido para o nosso show em Belo Horizonte, o diretor Wesley perde uns quilos de cabelo. Opa, já foram uns 30. A plateia está aumentando. Isso significa que o Wesley... Tá bem, diretor? Faltam poucos dias para o show. Venderam mais alguns ingressos. Só mais alguns. Opa! Essa peça está um espetáculo. Vai ser insano encontrar cada um de vocês em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro para a gente bater aquela foto. Galera, 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 corre que está vendendo muito rápido. Foram mais uns. Isso quer dizer que... Olha o diretor do nosso show, o Wesley, no seu novo estilo. Gêmeos? Te encontramos no teatro!